Deitado no divã Seguir o sol, eu só quero paz E sair do caos Não tento esconder, esse é o meu lugar É, tenho medo mas fugir Não é, não é solução Seguir o sol, eu procuro paz E sair do caos Conhecer o mundo Depois regressar Com outra visão Pra recolher Seguir o sol, eu Procuro paz E sair do caos Seguir o sol, eu procuro paz E sair do caos Seguir o sol, eu procuro paz E sair do caos